Música Olá, o Jornal da Unifre está no ar e destaca para você representantes dos comitês de bacias hidrográficas do Estado analisam no Centro Universitário Franciscano ideias sobre o gerenciamento hídrico A terceira amostra integrada de produções audiovisuais apresenta os trabalhos produzidos em duas disciplinas pelos acadêmicos de jornalismo da Unifre Qualificação, criatividade e também espírito empreendedor Conheça as peças do curso de Design de Produto da Unifre que serão comercializadas por uma agroindústria de Santa Maria e vendidas pela internet para todo o Brasil Representantes dos comitês de bacias hidrográficas do Estado estiveram reunidos esta semana no Centro Universitário Franciscano Eles discutiram ações quanto aos recursos hídricos Entre os participantes esteve o comitê da bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí Mirim que desde o ano passado tem o gerenciamento junto à Unifra Integrantes de uma agência francesa também participaram do encontro que aconteceu em Santa Maria Desde a década de 90, a gestão das águas no Rio Grande do Sul tem como inspiração o modelo adotado na França Com o objetivo de verificar os resultados desta experiência Representantes da agência de água francesa, Lor Bretin acompanharam durante dois anos os trabalhos realizados no Brasil O objetivo da comitiva é o de disponibilizar apoio técnico a partir da experiência na França A lei da França é de 64 Então a França foi um pouco pioneira nisso E muitos países depois se interessaram em um sistema de gestão de água que ao mesmo tempo descentralizado em cada bacia e também participativo com essa característica de que os usuários sociedade civil, também poder público, todo mundo participa E a França sendo um pouco um modelo mesmo que não foi copiado, teve inspiração Ele está interessado em ver como em outros contextos isso está funcionando O resultado da avaliação e as considerações dos representantes franceses foram apresentadas durante o encontro realizado no Centro Universitário Franciscano O local foi escolhido, tendo em vista que a Unifra cedia o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim que é presidida pelo coordenador do curso de Engenharia Ambiental professor Alexandre Swarovski Temos uma secretaria executiva, também sediada pela instituição e o comitê age como um interlocutor para os problemas que envolvem recursos hídricos na bacia do Vacacaí-Vacacaí-Mirim Só que essa bacia não é sozinha no Estado Nós temos 33 outros comitês que atuam em conjunto no Estado Então a ideia é que se faça uma ação de gestão conjunta O Fórum Gaúcho de Comitês e Bacias Hidrográficas atua na troca de experiências e de fortalecimento dos sistemas estaduais e nacional de recursos hídricos Durante o encontro ele esteve representado pela coordenadora Valéria Vaz Para ela, um dos importantes assuntos discutidos no seminário foi a criação de agências de região hidrográfica no Rio Grande do Sul É um dos aspectos que está previsto na Lei 10.350 que é a nossa Lei Estadual de Recursos Hídricos Então, através de uma cooperação com a agência L'Orbretin da França Então o Rio Grande do Sul teve esse apoio a partir de um convênio de um acordo de cooperação técnica desde julho de 2014 Então hoje o que está se discutindo aqui que é os pontos que foram avançados dentro desse período e principalmente a continuidade desse convênio de cooperação técnica que está sendo discutida para que haja uma experiência piloto no Comitê IBIQI A programação foi realizada durante dois dias e contou com a participação dos presidentes de 14 comitês de bacias hidrográficas do Estado Quem participou do processo de ingresso e reingresso por meio de transferência externa ou interna portador de diploma ou reabertura de matrícula o Centro Universitário Franciscano recebe a partir desta segunda-feira, dia 7 de dezembro a confirmação de matrícula dos aprovados Além do dia 7, os dias 9 e 10 de dezembro também serão para confirmação de vaga A Central de Atendimento ao Estudante, localizado no Conjunto 1 da Unifra na Rua dos Andradas, 1614, funciona das 8 da manhã às 6 da tarde A relação dos documentos necessários às matrículas, além da lista dos aprovados podem ser consultadas no edital que está no site unifra.br Mais informações os candidatos também encontram pelo telefone 3220 1208 A seguir, a terceira amostra integrada de produções audiovisuais apresenta os trabalhos produzidos pelos acadêmicos de jornalismo da Unifra Em um minuto a gente volta para mostrar para você Inocência é a energia que marca o nosso dia a dia Cuide do nosso futuro Cuide das nossas crianças Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças Colabore com a escola Nosso Lar Há 60 anos o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros Hoje oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado Se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho Transformando sonhos em oportunidade Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Durante o curso de jornalismo, uma das experiências inesquecíveis para os estudantes O curso de jornalismo ocorre durante as disciplinas de Cinema 1 e Cinema 2 Os acadêmicos aprendem na prática como é a produção e a execução de um curta-metragem O resultado dos trabalhos puderam ser conferidos na terceira amostra integrada de produções audiovisuais A MIPA Quem ainda não assistiu as produções terá mais uma oportunidade Você já imaginou como é a produção de um curta-metragem? Os acadêmicos de jornalismo, Júlia e Renan, puderam vivenciar esta experiência na prática Momentos que para eles ficarão registrados na memória Memória, aliás, que é o assunto abordado no curta-metragem Pergunte para quem esteve aqui O personagem principal é Borges, um cidadão de Santa Maria Que vive em um quarto de hotel Na companhia de diversos cadernos, ele tenta resgatar lembranças A passagem dos dias e de que maneira eu aproveito o decorrer das horas não mudou muito A memória, que para alguns é o único meio de vida, não me ajudou muito Ela tratou de ir embora muito cedo Não há mais ninguém aqui Eu tentei relacionar tanto a falta de memória do Borges Com uma parte da cidade que tem muita memória Mas o pessoal esquece que é a Avenida Rio Branco lá E foi filmado na Gari também Então, relaciona muito com a história da cidade Com o ponto da cidade Santa Maria tem uma história diferente Ainda mais dentro daquele aspecto da cidade lá na Rio Branco Eu acho que dirigir a história do Pergunte foi primeiro um presente Que eu ganhei Porque é uma super responsabilidade Ao mesmo tempo que tu tem responsabilidade como todos do grupo Para mim foi bem bacana Porque eu acho que eu nunca tinha pego tão pesado assim Num trabalho E perceber o quanto é importante que todas as coisas e todas as funções Tudo esteja bem resolvido, né? Foi uma experiência bem importante e muito legal Com certeza eu não vou esquecer dela muito fácil Outro curta produzido pela turma da disciplina de Cinema 2 Foi o Antagonista Ele conta a história de Kleber, um arquivista recém-formado Com um emprego novo e que está na tão sonhada estabilidade Mas o que poderia acontecer se por um dia As atitudes do personagem não correspondessem ao que o mundo espera dele? E se ele resolvesse ser o antagonista da própria história? Mas por um erro do destino Eu fui agraciado com a capacidade de respirar Porque a gente trabalha dentro da narrativa clássica do cinema E esses dois curtas eles dão uma quebradinha um pouco com essa narrativa Então se está inovando tanto esteticamente como na linguagem narrativa Os curtas-metragens foram apresentados durante a terceira mostra Integrada de Produções Audiovisuais, a MIPA Na mesma data foram também conhecidos os vencedores do 2º Prêmio Universitário de Jornalismo Que busca incentivar a criação de trabalhos de qualidade pelos estudantes Quem quiser conferir os curtas terá mais uma oportunidade Na terça-feira, 8 de dezembro, às 8 horas da noite Ocorre o lançamento do Boteco do Rosário Que fica na Rua do Rosário, número 400 A entrada é franca Na próxima segunda-feira, o Saúde em Foco vai mostrar a atuação E o mercado de trabalho de um profissional da área de saúde Que vem ganhando espaço nos trabalhos de pesquisa Quem explica melhor o tema do programa deste dia 7 de dezembro É a Tamires Rosa, que apresenta o Saúde em Foco Olá, Tamires Olá, Gereta O Saúde em Foco dessa semana nós vamos falar sobre a biomedicina Vamos falar sobre as pesquisas e sobre a atuação desses profissionais do mercado Acompanhe o programa, ele vai ao ar às 19 horas aqui Logo após o Jornal da Unifra Eu espero vocês, até logo mais, tchau, tchau Tchau, bom programa Tamires A seguir o trabalho que surgiu em um laboratório de design de produto E que vai ganhar o mundo a partir da criatividade de alunas e professoras da Unifra Antes, a previsão do tempo para o fim de semana Incentivar a arte transforma, inspira E através desse projeto em Santa Maria Criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos Orquestrando arte, transforma a realidade, cultiva talentos Descubra mais pelo telefone 558114 9042 Professoras e alunas do curso de design de produto do Centro Universitário Franciscano Desenvolveram adornos corporais, uma espécie de colar como acessório Utilizando como matéria-prima argila Até em nada de diferente do que uma disciplina e uma atividade do laboratório de criação do curso Sempre fizeram a partir da manipulação do material Agora, o que elas não imaginavam É que a criação fosse tão atraente para uma empresa de Santa Maria Que resolveu comprar a produção Agora, os objetos serão comercializados até em escala nacional Corta a argila daqui, espalha ela ali Molda O que até parece brincadeira de criança É a atividade de laboratório E virou negócio de gente grande Para você entender melhor esta história A gente foi até esta propriedade rural, no interior de Santa Maria Aqui, a Edione planta e colhe ervas aromáticas e medicinais A partir delas, com um processo que envolve caldeira e estes recipientes de alumínio A empresária transforma uma riqueza escondida nos vegetais em óleos essenciais Os aromas E nós não poderíamos colocar o nosso produto numa peça que não fosse de extrema qualidade Foi então que ela teve a ideia de buscar algo diferente para comercializar o produto E sabe onde encontrou outra ideia, ainda mais importante para o negócio? Na criatividade das mãos das alunas e das professoras do curso de design de produto da Unifra Com argila e uma técnica apurada de conceitos desenvolvidos no laboratório de criação do curso Elas transformam o material escuro, que até lembra o barro, em adornos As peças passam por um processo manual, ganham formas variadas Além de uma cavidade onde o óleo aromático produzido lá na propriedade rural da Edione Será colocado para servir de perfume ou ter função terapêutica A cerâmica, como é, ela vai aquecer em contato com a pele, com o corpo E o óleo vai volatizando e a pessoa, assim, vai tendo o seu tratamento A secagem e o cozimento em forno completam o ciclo de produção Depois, é só realizar o acabamento, com esmaltes, cores Transformando argila, que virou cerâmica, em um acessório de beleza Fomos muito felizes nisso Buscamos o departamento de design da Unifra E ficamos tremendamente satisfeitos com a qualidade das peças que nos foram apresentadas Tanto pelo designer, quanto pela funcionalidade, pelo acabamento Estamos muito, muito, muito felizes com esse desempenho Dá um insight no aluno que ele pode fazer um adorno Ele pode fazer uma coleção de adornos corporais Ele pode fazer outros acessórios usando a argila como elemento principal Como a matéria-prima principal Ou ela pode ser estruturada com outros materiais, ser misturada Por exemplo, pode ser misturada com prata, com madeira, com outros materiais A compra das peças pela empresa surpreendeu a Camila Ela é uma das estudantes do curso de design de produto da Unifra Nunca cheguei a pensar nisso Foi nesse projeto que eu percebi que a partir do momento que tu está formado Que tu entra no mercado de trabalho, isso pode acontecer Que tu pode projetar algo que às vezes vai passar na rua E aí tu enxerga aquilo lá, aquilo que eu fiz A primeira remessa de algumas dezenas de adornos logo estará indo para o site da empresa E pode parar na mão de compradores do Brasil e do mundo Uma ideia que empolga, quem faz e quem aposta No sucesso de um produto simplesmente elaborado para experimentar a criatividade acadêmica Tanto para os professores quanto para os alunos que participam Para o curso também, eu acho que isso é bem importante A gente colocar um produto nosso com a nossa cara E também trabalhar, fazer uma parceria com uma empresa aqui da cidade A cidade também é super importante para nós Fizemos um casamento com a Unifra e teremos uma vida longa de sucesso pela frente Vai ser muito legal Tá, não vou chegar a parar a pessoa, mas eu vou querer tirar uma foto A pessoa vai achar meio estranho, mas eu acho que vai ser interessante Sucesso para ela com os produtos, né? Olha só, o jornal da Unifra está na reta final Mas antes a gente lembra que o Corinthians Atlético Clube joga neste domingo contra o Caxias do Sul Basquete E disputa uma vaga na decisão do estadual adulto masculino O jogo é na Serra Gaúcha e ocorre a partir das 11 da manhã deste domingo O Jornal da Unifra vai ficando por aqui Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube O Unifra Online Não esquece, segunda-feira tem o listão dos aprovados, hein? No vestibular de verão do Centro Universitário Franciscane A gente vai estar conferindo lá para você Um grande abraço a todos Até mais Tchau Tchau Tchau